Música Fala rapaziada beleza Bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente que eu estou acostumado a trazer para vocês aqui no canal né Que é o que galera, meu, aqui galera tem 100 mil fucking TNTs galera, 100 mil fucking TNTs Vocês estão no noção do que é 100 mil TNTs galera, mano, mano do céu velho, juro velho, eu acho que meu parceiro vai explodir galera Bom, eu achei dois mapas de TNTs assim pessoal, que sei lá, vocês vão curtir pra caramba pra ver o que acontece e tudo mais né E bom, eu achei também um de 1 milhão de TNTs galera, mas eu não tenho as caras de fazer eu acho velho Porque tipo assim, eu tenho medo do meu computador explodir se eu fizer o de 1 milhão tá ligado, porque mano, é muita TNT galera Bom, vamos fazer o seguinte galera, se esse vídeo chegar aqui a 8 mil likes, eu faço a de 1 milhão de TNTs, pode ser? Pode ser? Então se você quer ver galera, o meu PC, ver se ele aguenta ou não explodir 1 milhão de TNTs de uma vez Deixa o seu like aí embaixo, beleza? E bom, o canal também é parceira da G2A galera, então clica no link na descrição pra vocês verem a loja, beleza? Uma hora super legal de games aí, então é nóis, beleza? Bom, não tô muito preparado galera, eu não tô muito preparado, eu tô com medo do que vai acontecer, mas... Vamos lá, acendi, 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 meu Deus Meu Deus do céu, eu tô a 1FS Meu Deus do céu, meu computadorzinho Meu Deus do céu, meu computadorzinho Meu lindo computador Meu Deus Meu Deus Olha isso, galera Olha isso, eu tô a 2 FPS, velho Eu não sei se tá gravando a minha voz nesse momento Se tá travando a minha voz ou não, velho Mano Mano do céu Mano do céu Meu Deus do céu Meu computador começou a esquentar, galera Pelo amor de Deus Caraca, moleque Meu pai amado Tadinho do meu computador, velho Bem, galera, depois de muito tempo explodindo aqui, mano Quase rebentando o meu computador Olha o tamanho da explosão que fez isso, galera Olha isso daqui, velho Pelo amor de misericórdia Caraca, galera, velho Depois de... Mano, vocês viram o tamanho do buraco que fez? Ele não acabou, não parou de explodir ainda, velho Porque lagou tudo, tá ligado? Caraca, galera, velho Na moral, velho Nossa senhora Quase rebentou o meu computador Sério, velho Mas então, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí Comentem aí embaixo O que que ia acontecer com o seu PC Se ele, tipo, explodisse Cem mil fucking TNTs De uma vez, pessoal Comentem aí embaixo Que eu quero saber, beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E já sabem Deixem aqui o like Vou botar aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal E é nóis Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, saem lá também Que é muito importante E tamo junto, galerinha Um beijo Um abraço Tá explodindo ainda, tá explodindo ainda E aí Ah, eu vou botar Eu vou botar aqui embaixo Eu vou botar aqui embaixo E aí Ui